Está no ar, Willamie News, o podcast do Autodidata Brasileiro. Com vocês, é o Willamie. Diga aí um, esse homem tá suipando no painkiller? Tá começando mais um Willamie News, onde eu comento as principais notícias da semana, tá ligado? Lembrando que esse homem pode participar de duas formas, mandando a sua pergunta via DM, ou na caixinha de sugestões que eu abro nos stories toda sexta-feira, ou também mandando a sua notícia via DM, que minha equipe de 12 marcatextos vai analisar, e se sua notícia for selecionada, eu comento ela aqui. Vamos lá, vamos para as principais notícias da semana. Possível ereção de Bruno, da dupla com a Rony, chama a atenção em show. Cantor Bruno elogia a bailarina e fãs comentam sobre o seu suposto ânimo. Meu irmão, esse homem não é aquele homem que fez uma live embriagado? É mais uma prova que no mundo do sertanejo, ninguém se compromete seriamente com a música. A música é tão sem graça que eles têm que colocar uma mulher fazendo polydance. Quem realmente é fã de metal sabe que em um show bom, a única coisa que tem no palco fora os músicos, são amplificadores do tamanho de um ônibus, e os fãs podem subir no palco pra dar moche, e o Rody eventualmente entra correndo pra resolver algum bode, como trocar a guitarra do guitarrista, ajeitar algum cabo ou limpar algum eventual vômito. Misterioso clipe de Janet Jackson que pode estragar o seu PC. Vai arriscar. Então, na matéria diz que a música dela gera uma frequência que pode parar o HD do notebook do cara. Diga aí que viagem? Eu acho que o Bruno e o Marrone deviam fazer uma versão dessa música em português e tocar bem alto nos seus shows. Quem sabe se os computadores que tem música sertaneja dentro começarem a pifar, será o início de um inteiro mundo melhor. Já diria o Aladim. Ozzy Oswald confessa que parou de tomar LSD depois de ouvir Cavalo lhe enxingar. Meu irmão, pra você ver como é o ego de uma lenda do Rock, o LSD causa um monte de coisa ruim no caba. Como o aumento do batimento cardíaco, o aumento da pressão arterial, o aumento da temperatura do corpo, sudorese, boca seca, tremores, perda de apetite e insônia. E o caba vai ligar pra opinião de Cavalo Hayton. Quer dizer, ficar sem dormir e infartar, beleza, mas ser cancelado por um equino é inaceitável. Sai daí. Beleza, vamos agora para as perguntas desses homens. Arroba John Henrique. Durante toda a sua carreira de autodidata, quantos tiros esse homem já levou? Então, quem me conhece sabe que eu tenho uma leve tendência a levar tiros, mas também sabe que eu tenho uma ultra resistência ao levar tiros, provavelmente pela enorme frequência de levar tiros. Então sabe como é, né? Depois do vigésimo tiro, a gente para de contar. O problema mesmo são as agressões oriundas de outras naturezas, como as facadas, os empurrões em cima do palco, os enforcamentos com corda 08, os arremessos de amplificador nas costas. O pessoal é bem criativo. Arroba Floyd Man. Você gravaria um jingle pra algum político? Qual? Então, meu irmão, como eu já falei aqui diversas vezes, eu sou um músico sério comprometido apenas com o metal. Portanto, não vendo meu talento pra políticos só porque eles querem aproveitar da minha genialidade pra angariar votos. Não, não. É, a não ser que o político me pague mil conto. É. Não, tá bom. 60 conto tá pago, eu gravo. Arroba Erivas 3. Esse homem não tem medo de um novo vírus? Ouvi dizer que dessa vez o sintoma era gostar de funk. Meu irmão, que vírus é esse, homem? É a varíola dos funkeiros? Nesse caso, prefiro a dos macacos, porque é só esperar as erupções cutâneas desaparecerem e enquanto existirem erupções, o caba pode ficar tocando eruption do Van Halen, tá ligado? Não sei se vocês viram que eu fiz um troca de... Bom, mas mesmo assim eu vou me precaver em relação a esse vírus do funk. Deixar avisado a todos os meus amigos que se eles me virem descendo até o chão, emitindo discurso de ódio como senta, 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 quica, 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 pode fazer uma lobotomia em mim ao som de Blood Avenger, Crisium, Dreamtita e Cine Guerreiro até expulsar o vírus de mim, tá ligado? O Cine Guerreiro é uma precaução, porque se o vírus gostar de metal também, temos que lutar com todas as armas. E é isso, eu vou ficando por aqui com mais um Willam News, agradeço esses homens aí que ficaram e que estão dando essa audiência. Valeu e até a próxima semana aí.